Pé na beira do mar Arco-íris no céu Eu não vou ser seu abrigo E não adianta o meu paraíso Sou eu, uu, uu, uu Não vai dar, não vai dar É surreal como eu sei me livrar De tudo que não preciso E não adianta, meu santo Me livra do mal Arco 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 A CIDADE NO BRASIL